Fala galera, aqui Viver Dividendos, vamos trocar uma ideia aqui hoje sobre a Pfizer Vamos comentar o balanço deles aqui, o último release de resultado A Pfizer é uma empresa de processamento de cartões, nós estamos adicionando eles aqui na nossa carteira de trader de valor Para quem não acompanha aí o nosso blog, nós temos uma carteira aí específica aí para fazer trader de valor Nós fizemos um último vídeo sobre a Nutanix, no qual a gente explicou sobre o balanço da empresa Então quando adiciona uma empresa nova aqui na nossa carteira de trader, a gente comenta sobre eles aqui É um foco um pouco diferente do que você está acostumado aqui no nosso blog Que geralmente é mais destinado aí para quem quer viver de dividendos mesmo, é uma ação de dividendos Compra para longo prazo, para aposentadoria, aqui o objetivo é um pouco diferente A nossa ideia aqui é trabalhar em cima de uma carteira que vai rendar, vai trazer um retorno maior a curto prazo Mas que a gente não vai levar esse negócio para aposentadoria, vai ter ali um começo, meio, fim Eu até brinco aqui que a série chama Porsche, porque eu quero comprar o Porsche Quero juntar um milhão com o trader de valor para poder chegar na loja da Porsche e comprar meu Porsche Mas isso aí é só brincadeira, só resenha para a gente falar sobre isso aqui Para quem não conhece a carteira, aqui no nosso blog nós temos algumas carteiras aqui, não só de trader de valor Mas carteira de longo prazo, para quem quer comprar REIT, quem quer comprar ações E nós temos uma partezinha aqui que fala de trader de valor A última que nós compramos, como eu falei, é Nutanix E essa agora que nós estamos adicionando é a Pfizer Vamos conversar sobre a Pfizer e entender o seu case primeiro Mas antes aqui, só mostrar as ações que eu comprei esse mês Compramos aí Tesla, Nutanix e Pfizer na nossa pegada ali de trader de valor Estou usando a Evan para isso, eu até gosto ali para trader de valor dar tranquilo Mas para longo prazo eu não curto muito a Evan Eu uso outra corretora lá no meu blog, tem explicando qual corretora eu utilizo lá para mais longo prazo Mas aí depois a gente conversa sobre isso, o motivo Essa aqui é a Pfizer, essa que vocês estão vendo aqui do lado O case dela é tranquilo Ela tem três tipos de mercados Vamos colocar aqui Ela tem esse mercado aqui, que é o mercado de Vamos dizer assim, onde ela tem um PDV Para quem não sabe o que é PDV, isso aí é muito área de automação Eu estou, às vezes, vou acabar usando uma linguagem muito técnica Porque eu sou da área de automação Tem uma empresa, vocês estão vendo aqui no fundo É uma empresa de desenvolvimento de software Focada no pequeno varejo Que é onde a Pfizer atua, lá nos Estados Unidos O que eles fizeram? Eles têm aquela máquina de cartão Não tem aquela maquininha que você vai na loja aí De roupa, no agropecuário aí do seu bairro Eles colocaram um controle ali de estoque, um controle de nota Um controle de caixa ali dentro daquela maquininha de cartão Eles chamam esse app de Clover E aí eles têm, nesse segundo segmento, eles têm o Carad Que é uma opção e-commerce dele para fazer o recebimento Em cartão, gerar link de pagamento, essas partes aí Isso daqui é o segmento que mais cresce deles Cresceu 19% aí de forma orgânica Nesse ano, de um para o outro, foram 12% de crescimento É um excelente crescimento Sim, o Clover deles é uma ferramenta bem Vamos dizer assim, difundida no mercado americano Não chegou aqui no Brasil para concorrer comigo Mas vai chegar, vai chegar Os caras falaram que não vai, mas vai chegar E aí a gente tem aqui a margem que eles têm aí nessa parte 35%, deu uma melhora na margem A gente tem essa outra parte de pagamentos e network Que aqui estão o quê? Estão os outros, nessa parte de pagamento, de network São os outros pagamentos que não têm a ver ali com cartão Então às vezes você meio que transferiu Fez uma transferência de um para o outro, entendeu? Fez uma conversão em dólar Então essas partes todas ali Entram nessa jogada aqui nesse ramo Que cresceu aí bem menos Cresceu 8% e tivemos aí 7% de crescimento nesse ano 8% orgânico e 7% de crescimento E por fim a gente tem a Financial Technology Essa parte aqui é mais core bancário Então eles são a maior adquirência do mundo Eles são o maior processador de cartão do mundo Porque eles passam ali muitas transações Nessa parte deles ali Não confunda eles com Visa e Mastercard Eles não são bandeira É bem diferente Eu vou explicar ali, vou tentar explicar Não sei se vai dar tempo nesse vídeo Esse ecossistema de cartão como funciona Mas aqui eles têm algumas soluções de core bancário Tivemos aí um crescimento de 2% E meio que flat ali Veio praticamente igual De um ano para o outro Aqui não vai ter muita variação mesmo não São aqueles clientinhos grandes Mas quando entra um cliente Dá uma subida grande ali Num trimestre para o outro Mas aqui não é muito interessante O que mais nos interessa aqui É o primeiro e segundo segmentos Que são segmentos ali Carro-chefe da Pfizer Então para você entender mais ou menos ali O case da Pfizer O que eles fazem Então aqui a gente tem detalhado ali Cada um desses segmentos O quanto está crescendo Mas para a gente entender Se a empresa Isso aqui é o trimestre É o anual Mas e o passado O passado não é a garantia do futuro Mas é importante a gente olhar o passado Para ver o que a empresa fez Se ela foi ruim lá atrás Provavelmente Não quer dizer que vai ser Provavelmente ela tende a continuar A tendo problema no futuro Mas um momento ali Talvez ela consiga se ajustar Mas vamos dar uma olhada No passado aí da Pfizer Para fazer ele entender Cara A Pfizer está sendo cotada A 151 dólares Você vê aqui no gráfico Que nós tivemos ali No meado de 2023 Começou a subir a ação E disparou Igual um galope doido Batendo aí Quase mais de Quase 160 Então a ação está indo muito bem A nível de performance Nós tivemos aí no ano 36% de retorno E se a gente for pegar aqui Do meio de 2023 É até mais interessante a coisa Em três anos foram 27 Mas se você for observar Cara Tem uma boa parte aqui do período Que eles ficaram meio que Lateralizados aqui Tipo as ações aqui Não saiu do lugar Apesar de que os números Da Pfizer vieram crescendo Ela é uma empresa E isso me chamou a atenção Me atraiu para ela Que ela é muito redondinha Entendeu Então ela é bem 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 regular Vamos colocar assim Dessa forma Bom Eles começaram lá em 2008 Com 7 dólares De receita por ação Primeira métrica Que eu olho Essa daqui A gente teve aqui no IPO 11 dólares De receita por ação E agora 31 Lembrando que em 2020 Até 2020 Os caras praticamente Dobraram Essa receita por ação Então é uma empresa Que tem um histórico De crescimento bem Olha Eu acho que não teve Só teve esse 2011 Aqui Que a gente teve 15 dólares Mas você vê Que foi uma coisa Bem fora do regular Depois disso Não tivemos queda Pelo que está me parecendo Aqui pelo olho Assim meio que de Bate pronto ali Então um excelente número De crescimento de receita A gente tem aí também Nos lucros Que saiu de 88 E agora está 5 dólares No IPO Estava 1,52 Então um crescimento De lucratividade deles De lucro muito bom E esse indicador aqui É um dos principais indicadores Que me atraiu Para levar a Pfizer Para dentro da minha carteira Nos outros números aqui Não tem muito o que se preocupar Está tranquilo Eu quero só dar uma olhadinha aqui Antes da gente passar Para a dívida dela Para a gente dar uma olhada Aqui nesses dois números aqui Que é o crescimento Da receita Só para a gente ver ali Os números mudando Mas qual o percentual 16% nos últimos 10 29% nos últimos 5 E 7% agora O crescimento desse último ano Não foi interessante A nível de receita Mas os últimos anos ali Está muito show Está muito parabéns mesmo E aí a gente tem aqui O crescimento dos lucros Que foi de 20 para 26% Eu gosto quando os últimos 5 São maiores do que os últimos 10 Na maioria das vezes A gente costuma ver Os últimos 10 maiores Então Mas assim Isso aí é um sinal De que a empresa Está numa ascensão muito boa Nessa reta agora Então isso daqui É importante E aí a gente teve 21% de crescimento Nesses lucros Para a gente finalizar Aqui a parte de números E a gente só comentar Um ponto aqui Eu quero só olhar A dívida dessa galera Aqui a gente vai ter O índice combinado De juros O índice combinado De juros deles Não está assim lindo Mas também não está ruim não Tá galera Está 7.94 De acordo com o Benjamin Graham A gente precisa de ter Algo acima de 3 E o ideal é que seja Acima de 5 Esse número O que é esse número Esse número É a capacidade De pagar as dívidas Que a Pfizer tem Entendeu Então esse número Ele vai indicando Números abaixo de 3 Significa que a empresa Que você não está ganhando dinheiro Quem está ganhando dinheiro É o banco Ela está girando ali O negócio Para pagar juros só Então não é o caso da Pfizer Ela já teve no ano passado 9 Eu não acho que 7.94 Seja de tudo ruim Por quê? Você precisa entender O contexto em que a empresa Está inserida Primeiro A empresa não é uma empresa Que você vai ver muito alta e baixa É igual a Pfizer e Mastercard É uma receitinha Você não vai Ela vai acompanhar ali O crescimento da economia global Porque elas são muito espalhadas Assim a nível global E você não vai ver Assim uma volatividade muito alta Não é uma empresa de commodity Que tipo Pô vai ficar anos Às vezes na bad ali Então assim Dá para manter aí Um endividamento Um pouquinho mais alto Eu esperaria até um pouco menos Um número um pouco melhor deles Entendeu Mas eu entendo Por que desse número Porque eles compraram 120 empresas Ao longo desses 10 anos 120 empresas É muita empresa A Pfizer é uma empresa Que ela é muito ativa Nessa parte de aquisições Entendeu Então É um impacto Assim considerável E aí você acaba Reduzindo ali Esse número De poder De pagamento De juros Entendeu Então é um ponto aí Quando eu estava comprando A Pfizer Eu fiquei meio em dúvida Com uma outra empresa Que era a Block A Block É a antiga Square Por que? A Pfizer Se você for pegar Os números de crescimento Dela aqui Não são números de crescimento De um ano para o outro Assim Absurdamente interessantes Entendeu? Pô Ela teve aí 7% De crescimento Na receita Como um todo Aqui ó 6% Na receita De um trimestre Para o outro Para você fazer Uma empresa de trader De valor Com 6% De crescimento Entre um tri E outro Não é uma coisa Muito boa Entendeu? Então assim No anual Até que meio que Deu para 12 Bacana Mas Se tivesse mantido Essa pegada Aí Seria bem complicado E aí eu estava Antes de eu Optar pela Pela Pfizer Eu estava até mais Tendencioso A comprar a Square A Square É difícil Se achar uma empresa Parecida com a Pfizer Na bolsa Mas eu acho que a Square É a que mais se aproxima Porque as duas Tem um app Para essas maquininhas Então elas Meio que Conseguem competir De igual para igual Nesse sentido Que é onde o segmento Da Pfizer É que mais cresce E aí A Square Ela tem uma fatia De mercado maior Do que a Pfizer Nessa parte Nessa parte De maquininhas De sistema Para gestão De negócios De pequeno varejo A Square Ela é maior Do que a Pfizer E aí eu estava Muito tendencioso A comprar a Square Porque não só Nesses números Mas os números De crescimento Da Square Eram maiores Só que aí A Square Depois virou Bloque Só para fazer Um parênteses Aqui O Jack Dorsey O antigo fundador Do Twitter Eu não sou muito fã Do Jack Dorsey Não Mas a nível de tecnologia O cara manja bem Mas ele foi Quem fundou o Twitter Ele foi até aquela vez Que teve Foi chamado Lá no congresso Para depor Sobre o Twitter Estar meio que censurando O pessoal da direita E etc e tal Mas assim O cara Tem um talento Para fazer uma grana Entendeu E aí o Jack Dorsey Comprou a Square Na época e tal Transformou ela em bloco E aí eles começaram Com essa pegada aqui Cara Ó Isso aqui que me deixou Preocupado com a Square Se o cara tiver estômago Para isso Beleza Mas aqui ó A Square A partezinha azul Corresponde A parte de software Deles lá Beleza E aqui eles lançaram Esse tal de Cash App O que é o Cash App Esse Cash App Ele é um aplicativo De uma fintech Imagina que você tem Um Nubank Vamos colocar assim Um Nubank É bem parecido Com Nubank mesmo Só que americano Entendeu Você vai lá E o foco dele É mais essa geração Mais nova Entendeu Você vai lá Abre a sua conta E aí você precisa De comprar um negócio Numa loja Só que você não tem Aquela grana Você não tem aquele crédito Você conseguir um crédito No cartão É um pouquinho difícil Lá fora Principalmente nos Estados Unidos E na Europa também Você precisa de ter Um comprovante de renda E tal Aquela parte de toda maneira O que os caras estão fazendo Os caras estão fazendo Criando meio que O Pix predatado Entendeu Ao invés de você Passar no cartão ali E vir na sua fatura Eles meio que Você paga a vista ali Pro seu Pro lojista E E você paga O seu banco Paga a galera Da Square Depois Você vai ter lá Trinta Sessenta Quarenta dias Depende dos seus juros Lá com a Square E a Square A Block Vai cobrar de você Depois Esse valor Isso está fazendo Esse crescimento Galopar na Square 3.2 bilhão E eles passaram Para 4.3 Foi mais de 1 bilhão Adicionado em receita Da Cash App Parece tentador E me seduziu muito Eu falei assim Cara Vou entrar Com tudo Vou mergulhar Com as duas cabeças Na Square Só que eu fiquei pensando Assim Eu parei Ué Mas Isso é inadimplência Desse crédito Aí eu fiquei assim Pô Não tem garantia É um crédito Sem garantia Você financiar uma casa Financiar um carro Você tem uma garantia Você tem um bem ali Para você resgatar de volta Você comprou Biscoito no supermercado E parcelou Como é que eu quero pegar O biscoito de volta Não dá Não dá Não dá Não dá Pegar roupa de volta Não rola Então assim É um crédito Muito sensível Ao mercado E aí eu fiquei Meio que com medo Então o trade valor Às vezes aparece Umas oportunidades Muito interessantes E aí se você tiver Um pouquinho de estômago Eu não sou um cara Que fica acompanhando Ali notícias Eu faço meu trade de valor Entro um mês Compro, analiso o fundamento No outro mês E vida que segue Eu não fico ali O tempo inteiro Mas se o cara tiver Essa disposição Talvez o cara até Eu até riscaria Se eu tivesse a disposição Mas enfim Eu achei um pouco arriscado E aí por isso Eu falei assim Pô, não vou comprar A Square No case como um todo Assim a nível De potencial De crescimento A Square Parece mais atrativa Mas tem que tomar cuidado Porque a Square Nem lucro tá dando Tá A Square tá dando prejuízo Se não me engano Aqui ó Tá dando um prejuízo Galopante Galopante aí Agora conseguiu Fazer ali Zerar a conta No final das contas Zerar a conta Mas não Não tá aí Muito interessante O balanço dela Não A nível de Conjunto da ópera A Pfizer É bem mais Redonda nessa parte Entendeu Então isso daí Pesou bastante Aí também Na minha escolha Da Pfizer E por isso Que eu acabei optando Por levar a Pfizer A Pfizer É o seguinte Só pra vocês Entenderem aqui Como funciona Essa jogada toda A Pfizer Quando você compra 100 reais Lá no cartão De crédito Com o lojista E aí o lojista Ele não recebe Esses 100 reais Que você comprou Ele vai receber lá Sei lá 90 reais Vou colocar aqui Mas não é isso não Ele recebe mais Mas ele recebe lá 90 reais E esses 10 reais Aqui O que acontece Esses 10 reais É a taxa Que os caras Vão cobrar Pra processar Aquele cartão Ali E aí é onde A Pfizer Ganha O seu dinheiro Aqui nesse processamento A gente tem Três agentes Que mordem Dinheiro O primeiro deles É a bandeira Então a gente tem A bandeira E a gente tem Aquela famosa Master e Visa America Express E etc Então a gente tem O cara da bandeira Ele vai morder Uma grana O segundo cara É o banco Então aqui a gente tem O banco também Que é o emissor do cartão Não precisa nem Precisa ser o banco Às vezes tem a galera Que faz naquela Credicard Que não é um banco Só emite o cartão O emissor do cartão Ele morde um dinheirinho Ali também na parte Entendeu Mas vamos dizer Que o seu cartão É do Nubank Entendeu Sei lá O Nubank foi lá E fez um cartão Pra você Você foi lá E comprou com o cartão Do Nubank O Nubank vai morder Um pedacinho Desses 10 reais Ali também Junto com a Visa E com a Master Beleza Da Pfizer Você deve estar falando assim Ah, mas onde que tem BIM? Nunca vi essa BIM Eu acho que a Compeag Compeag Brasil Utiliza A BIM Da Pfizer Tá? Mas aí a gente tem Outras opções A gente tem a Cielo Pessoal da Bolsa Brasileira Deve conhecer a Cielo Já fiz vídeo Da Cielo Aqui Falando que a Cielo Ia pro buraco Galera zombou Falou que era maluquice E aí Como é que tá a Cielo Agora hein? A Cielo A gente tem a rede A gente tem a rede Do Itaú A gente tem Enfim Tem acho que a GetNet Do Santander Eu acho O GetCard Uma coisa assim Essa galera aqui São as adquirências Entendeu? Esses camaradas aqui Eles também Mordem uma parte Desses 10 reais Então A BIM Ela tá nessa jogada Muito parecida Com as dos cartões De crédito Entendeu? É só pra vocês entenderem Como que funciona Esse arranjo todo De cartão Quando você acha Que você passou lá Você acha que o lojista Levou aquilo ali Mas o bolo é dividido Com um monte de gente Nessa jogada E você tem que lembrar Que tipo Você tem a adquirência E você tem outra galera No meio Tem subadquirência Tem um Vai Esse bolinho Vai dividindo ainda mais No final sobra menos De um centavo Pra cada um Mas a galera faz dinheiro Com isso E muito dinheiro Você já viu A receita ali Da Pfizer Aí né Os caras fizeram 4.6 bilhões De dólares Meu amigo Em receita É muita grana Mas aí A minha ideia Aqui era entender Isso aí Por isso que o pessoal Entenderam Explicar isso pra vocês Por isso que o pessoal Da Square Tá querendo fazer O cash app Pra ele fugir Daquilo ali Então ele vai Morder uma taxa ali Bom Ele vai ganhar tudo Entendeu Então é uma parada interessante Provavelmente A gente pode ver Alguma coisa Nesse sentido Da Pfizer Vindo aí Me deixaria Preocupado Também da mesma forma Mas até sair E aí a gente Decide o que vai fazer Mas então é isso aí Olha só O cara conseguiu 38 anos De dois dígitos De crescimento Nos lucros É uma empresa Fora do normal É uma empresa Muito boa A nível de lucratividade E tem um balanço Assim muito sólido Por isso A Pfizer agora Pertence A minha carteira De trader de valor Acabei de comprá-la Sai Deslogou aqui Acabei de comprá-la E vou colocar aqui Na nossa Na nossa lista de ações Aí de trader de valor Continue acompanhando a gente Nós estamos aí com 23% de ganho Na Cloudflare Cloudflare Tá bombando A Tesla tá com 18% Porque tá naquela crise Vão comprar mais 37% de ganho Na MongoDB 291% na Nutanix Não ganhamos tudo Anualizado IRR anualizado E estamos com 3% de queda Na Autodesk Já já A Pfizer entra aqui Se você ainda não conhece O nosso programa De membros Se inscreve ali No nosso programa de membros Porque Você vai ter acesso Às carteiras de ações Aqui Essas carteiras Aqui que a gente tá falando É de trader de valor É o cara que vai comprar E vender Comprar e vender Não é uma ação Pra tu levar Pra aposentadoria Deixar pros seus filhos Deixar de herança Nada desse tipo Mas se você quer Acesso A informações Ações e ações E ações com esse perfil É aqui nessa área De membros Que você vai acessar E você vai ter Todo o material ali Além disso Vai ter as minhas Compras e vendas E a gente vai fazendo Um post ali por mês Privado ali Pra essa nossa área De membros Você vai pagar aí 940 Hoje no momento Desse vídeo Pode ser que troca Depois 12 de 94 Trocar com certeza Vai subir de preço Então aproveita A oportunidade Agora Já corre lá Compra Se você ainda não comprou E segue a gente Lá no nosso blog Vivedivedivedendos.org Tem muito material lá Tem muita informação Interessante lá Pra ajudar você A investir na bolsa americana A gente fica por aqui Nosso vídeo número 30 Da Trader de Valor Continue acompanhando a gente Que tem mais vídeos Vindo da Trader de Valor A gente vai fazer aí Mais vídeos Agora a gente vai Talvez fazer um balanço Comentado de alguma empresa Daquelas ali Que a gente já comprou Fico por aqui Um abraço E até a próxima E até a próxima